Fala aí pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme Nesse projeto aqui eu vou fazer um nicho estante totalmente em drywall Aqui no hall de entrada da residência Na qual aqui nós iremos sair dessa parede O nicho estante terá 32cm de largura e 1,20cm de comprimento Pegando aí desde o chão até o teto E aqui no teto eu vou fazer um detalhe chanfrado com o próprio drywall Para compor aí a decoração e o projeto de mobiliário drywall Acompanha aí que vocês vão entender E a primeira etapa é riscar aí a posição das guias E a primeira dica é uma dica que eu já passei aí em outros vídeos Para eu poder sair daquela parede lá no esquadro perfeito Eu uso aí uma chapa de drywall Encostada lá na parede Eu pego aqui o lado da fábrica E eu tenho aí, eu risco o esquadro Usando aí uma chapa de drywall Para ter aí o esquadro perfeito daquela parede É uma maneira rápida e prática aí De a gente sair de uma parede com esquadro E agora que eu já risquei aqui no chão A quina do meu mobiliário Eu vou usar aqui o nível a laser E fazer aqui, transferir essa quina Lá para o teto Usando aí o nível a laser em cruz Primeiro aqui E depois Nessa posição E eu vou ter lá no teto A transferência dessa quina E tá aí pessoal Foi cortado As quatro primeiras guias De 48 milímetros Na medida aqui do meu projeto E agora nós vamos fazer a fixação Da guia inferior Na posição marcada E das guias superiores lá em cima Que já foi marcado também Vamos fazer a fixação aí Com bucha e parafuso 6 milímetros Foi instalado as guias inferiores E as guias superiores Agora nós vamos colocar os montantes aí Na vertical Do nosso projeto aí De estante e nicho E pronto pessoal Os montantes mestres foram instalados As duas colunas principais aí Do projeto Com as guias Os montantes E agora nós vamos fazer aí O que eu tinha falado no começo do vídeo Que é o elemento decorativo Nós vamos fazer um chanfrado aqui Para criar aí um elemento decorativo Nessa estante e nicho Eu vou fazer esse recurso chanfrado Usando as guias De 48 milímetros Foi feito o elemento chanfrado aí Usando guia de 48 Começando lá mais alto E descendo aqui Eu parafusei Parafuso metal metal A guia no montante Para fazer o efeito aí O design da estante Com esse chanfrado aí E agora nós vamos começar Criação aqui dos nichos Das prateleiras e dos nichos Do projeto estante e nicho drywall Foi calculado aí As prateleiras Os nichos E foi instalado A guia de 48 Com o parafuso metal metal Dos dois lados aí Agora a gente vai começar A puxar aí Os montantes horizontais Para fazer as prateleiras E está aí Como vocês estão vendo aí Foi feito aí Todas as prateleiras Com os montantes horizontais Nesse nicho do meio aqui Eu vou repartir Esse nicho Para o efeito de decoração aí Foi colocado também Aquele montante no chão lá Porque esse box aqui Eu vou fechar Vai ter um box fechado Para dar o efeito estético aí De começar a estante Daqui para cima Porque lá em cima Vai ser fechado também Agora vamos fazer aí O fechamento desse nicho Intermediário aqui Com guias e montantes Foi feito aqui A divisão do nicho central Com a instalação De guia inferior Guia superior E os montantes aí Encaixados Só para dar um visual aí Estético Um design Nesse nicho central A parte de cima lá Foi colocado Cantoneira 2530 Só para a gente fazer O fechamento Porque essa parte Chanfrada Vai ser chapeada Vai ser transformada Num box drywall Então nós vamos ter aí Um efeito Chanfrado Os nichos E terminando em box lá Vou começar a fazer O chapeamento drywall E execução da elétrica Vou transferir Esse interruptor Para o drywall Colocar mais um interruptor Porque terá luminária Nesse ponto Terá uma luminária Nesse nicho Nesse nicho Eu vou transferir Aquela tomada Da parede Para essa posição Aqui do drywall Então nessa etapa Aqui nós vamos fazer O chapeamento E a elétrica Do projeto Acompanha aí Que vocês vão entender Foi feito O chapeamento Drywall Dessa parte Da estante E agora nós vamos fazer A instalação Da caixinha elétrica 4x2 Nessa posição Porque nós vamos transferir Aquela tomada lá Da parede Para essa parte Da estante Então vamos instalar A caixinha 4x2 Da estante UnOP Segura Além Passe Usar Para essa parte Para essa parte Una Toda 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 E foi feita aqui a primeira elétrica transferindo a tomada. A gente passou o conduíte aí e já instalou a tomada para funcionar aqui no projeto de drywall. Já uma boa parte do projeto já foi chapeado. Grande parte aí do projeto. Agora nós vamos aqui entrar na fase final aqui que também vai ter elétrica. A gente vai instalar uma caixinha 4x2 para transferir essa aqui da parede para frente. Vai ter dois interruptores aqui. Um é o que já tinha e o outro para acender as luzes da estante. Eu vou instalar essa calha aqui na parte do chanfrado. É uma calha aí para a dicroica ajustável com essa dicroica aqui. E essas dicroicas menores aqui vão ser instaladas aqui nesses dois nichos separados aqui. Vamos continuar o chapeamento e fazer a elétrica aí desse projeto então. E antes de terminar a elétrica, eu fiz o chapeamento para a gente estar podendo instalar esse suporte de dicroica aqui. O tamanho aqui é padrão, 60 milímetros. Então a gente vai usar a serra-copo 60 milímetros e já vamos fazer a furação. Eu já fiz a marcação, posição central aqui e já vamos furar para instalar. E aqui no caso, como esse suporte, essa calha de dicroica tem aqui o espaço das molas avançado aqui dos 60 milímetros. Então a gente é só abrir um pouquinho aqui as laterais com o serrote de drywall. Você abre um pouquinho aqui para poder passar essas molas e a sua calha já fica na posição certa aí do sentido que eu vou mostrar aqui. É só encaixar aqui e aqui já fica na posição certa para você direcionar a luz para onde você quiser. E por cima, vocês estão vendo aí, as molas prendem a luminária. Agora é só vir com a fiação e o soquete aqui ligar na dicroica. E a elétrica da parede já foi feita. A gente chapeou aqui, colocou uma caixinha 4x2 e transferiu a fiação para essa caixinha. Então nós vamos ter aqui o interruptor da sala que já tinha antes e dois retornos aqui para atender aí a luminária que eu mostrei anteriormente. E também o outro retorno para essas duas luminárias dicroicas, que são luminárias menores. Eu ainda não comprei a calha certa. Então no momento eu vou deixar só ela espetada aqui para depois comprar a calha do tamanho certo dela. Essas dicroicas são coloridas. Aquela dicroica é branca. E agora falta a última etapa aí do chapeamento principal, que é chapear o box chanfrado ali. Vamos chapear toda aquela parte aberta ali. Foi colocada essa chapa. Como vocês estão vendo aí, agora eu preciso tirar essa rebarba. Então para tirar essa rebarba, Primeiro eu vou cortar com o serrote Essa parte E agora com o estilete Eu vou cortar o restante Passando bem rente aqui E agora a gente só E acaba de tirar desse lado aqui E pronto Maneira bem rápida aí A gente já deixa modulado aí o drywall E foi feito todo o chapeamento superior lá da parte chanfrada O detalhe aqui Como vocês viram na cena anterior É importante aqui a gente deixar a peça inteira Nessa emenda aqui Para não ter emenda aqui Fica mais robusto aí Fica mais contraventado a peça inteira Mesma regra aí Quando a gente faz Vão de porta, né? Uma chapa inteira Nessa Nessa quina aqui Essa chapa verde aí É apenas um pedaço de chapa RU Que eu tinha aí E eu aproveitei E agora vamos aí Terminar o chapeamento Chapeando o topo Vamos cortar as tiras de drywall aí De 7 centímetros E parafusar no topo Para terminar o chapeamento E antes a gente vai regularizar A gente vai usar aqui o desbastador Para regularizar aqui Para deixar perfeito aqui Para na hora que eu for colocar a tira de topo Assentar direitinho aí Então vamos passar o desbastador em todo o projeto Para regularizar e deixar o drywall bem rente aí Com a ferragem E aí E conforme vocês podem notar aí, eu fixei a ferragem um pouco para dentro, já tirando a medida da chapa, porque agora conforme eu venho chapeando o topo, o meu projeto fica faceado com a parede de alvenaria aqui, para na hora do chapeamento ficar tudo faceado aí, assim fica mais bonito. Essa etapa foi terminada, com todo o chapeamento aí dos topos, regularização aí das rebarbas, o desbastador, foi feito o tratamento de juntas, com massa de drywall, passamos massa aí nos parafusos e agora vamos deixar a massa secar aí. Essa etapa foi concluída, o projeto está ficando muito bom, está ficando aí uma estante em nicho muito legal. Esse é um projeto bom também para você também fazer divisória vazada, se você quiser fazer uma divisória vazada com estante, você pode estar utilizando essa mesma ideia. E o próximo passo agora será o tratamento de quinas vivas, nós vamos estar tratando essas quinas aqui para ficar tudo perfeito, as quinas de ângulo, para depois nós entrar na fase final, que é a etapa do acabamento. Eu espero ter ajudado aí com mais um projeto, com mais um vídeo, deixa um like aí para ajudar o canal, faça sua inscrição, se você chegou por esse vídeo, se inscreva aí no canal, o canal tem vários projetos aí em drywall. E a todos aí, um forte abraço, muito obrigado e fique com Deus! E a todos aí, um forte abraço, muito obrigado e se inscreva no canal,